Hoje eu vou compartilhar com vocês a floração de uma das minhas valquerianas Essa orquídea que é a paixão de muitos orquidófilos Inclusive alguns deles cultivam somente esse gênero De tão apaixonante que elas são Eu tenho duas atualmente cultivadas em nó de pinho Essa tipo que já floriu bastante esse ano Para minha alegria, olha Eu tenho até que retirar esse material que vai passando Que murcha para não virar moradia de praguinha Mas olha que lindo Feliz daquele que pode cultivar as suas orquídeas nos nó de pinho Eu sempre vou dizer isso Eu tenho três orquídeas nesse material Eles vieram de Santa Catarina As valquerianas são orquídeas brasileiras Elas ocorrem nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo E são muito apreciadas por várias pessoas Vários orquidófilos Alguns cultivam somente esse gênero Em geral, elas são monofoliar Emitem uma folha só Por cada pseudobulbo Mas algumas podem até emitir mais de uma folha Essa é a outra que eu tenho No nó de pinho também Ela já floriu E agora ela está emitindo mais dois botõezinhos Depois eu compartilho com vocês Olha que lindas Eu tinha uma outra no cachepô Mas ela morreu Infelizmente Eu a perdi Mas acontece Olha aí os dois botõezinhos As duas estão muito bem As regas são diárias Uma vez que esse material não segura a umidade Eu rego sempre pela manhã Bem cedinho Para elas terem o restante do dia Para secarem Adubações Outono e Inverno São mensais Porque o metabolismo das plantas Fica mais lento E essas aí são algumas plantas Que eu tenho no orquidário Que me ajudam na umidade ambiente É sempre bom Que você tenha Aí uma labiata Olha que linda Essa veio da Daiane Do canal diário de minhas orquídeas Ela me enviou E ela também é cultivada no nó de pinho Feliz quem tem acesso aos nós de pinho Eles são incríveis E as valquerianas São consideradas de facílimo cultivo E são realmente apaixonantes São orquídeas incrivelmente lindas E perfumadas Olha o abraço no nó de pinho Que coisa mais linda Esse local onde elas são cultivadas Recebe o solzinho do início da manhã E no restante do dia Bastante luminosidade Só que filtrada pelo sombrite de 70% Logo acima do orquidário Tem também os galhos de um pé de romã Que ajudam a filtrar a luminosidade Eu fico só imaginando a perfeição Que deve ser a alba Muito obrigada por assistir Um beijo no coração E eu volto com muitas novidades Que estão tendo por aqui